Música Sejam bem-vindos nessa quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016. Uma excelente tarde para cada um de vocês. E no programa de hoje vamos bater um papo sobre epilepsia. Mas vamos conversar com uma pessoa que tem uma trajetória de vida, uma experiência, uma lição de vida para compartilhar com vocês. Vocês vão conhecer a história de Eduardo Caminada Júnior, que é diretor e embaixador do Purple Day no Brasil. Já já nós vamos conversar sobre esse tema, que é a epilepsia. Mas em nosso quadro, que eu particularmente adoro, chamado Lição de Vida. Também vamos conhecer tudo sobre a famosa e temida acne. Será que só acomete adolescentes ou adultos? Como funciona isso? Detalhes você vai saber já já com a dermatologista doutora Iris Flori, que vai explicar tudo sobre esse tema. E também, a pedido de vocês, telespectadores, vocês vão rever uma entrevista que nós realizamos há um tempo atrás com o Fábio Rocha, que é especialista em medicina natural. Vamos falar sobre longevidade saudável. Ou seja, como você pode se programar para chegar na terceira idade, ou até mesmo para você que tem 30, 40 anos de idade, e que se sente um pouco cansado, sem motivação para a vida, às vezes falta uma vitamina, enfim. Daqui a pouquinho você vai saber detalhes sobre esse tema em nosso quadro Vida Saudável. Se você quiser participar do nosso programa, você já sabe, é só acessar o nosso site tvmaisabc.com.br, envie sua sugestão, como diversas pessoas fizeram, sugerindo de rever essa entrevista, e nós vamos reprisar hoje para cada um de vocês. Quero agradecer também a Kishow Moda, que me veste hoje, responsável pelo meu look. Um beijo a Karina e toda a equipe da Kishow Moda, que sempre tão gentilmente me recebe em sua loja para escolher os looks aqui do Revista Mais. Uma camisa bem coloridinha, do jeito que eu gosto, está vendo? Essa sainha que já é antiga minha, que eu também uso bastante, seja com uma camiseta branca, seja também com uma blusinha como essa. E os acessórios estão diversificados, estamos com a Alessandra Diana, acessórios aqui nos brincos, no anel Marisa, um beijo para você, e também, perdão, na pulseira Marisa, e no anel a querida Cris. Está tudo aqui, está vendo? Um beijo especial para cada um de vocês. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre um tema que eu acho muito importante ouvir. Muitas vezes a gente acorda sem motivação para a vida, acha que aquele problema que a gente está enfrentando, aquele obstáculo nunca vai ter fim. E nós criamos esse quadro justamente para mostrar e motivar cada um de vocês a superar os obstáculos da vida. Nem sempre aquilo que Deus coloca na nossa vida de difícil serve para enxergarmos de forma negativa. Até mesmo o problema mais difícil serve para que possamos enxergar a vida com mais otimismo, com positivismo. Chegou a hora de você conhecer mais uma lição de vida aqui em nosso Revista Mais. E eu recebo Eduardo Caminada Júnior, que é diretor e embaixador do Purple Day no Brasil. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Me explica do que se trata o Purple Day. O Purple Day é uma data de conscientização a respeito da epilepsia. A epilepsia, um dos maiores problemas que existe na epilepsia é o estigma. Ainda existe, por incrível que pareça, numa época e numa data como essa que a gente vive, ainda existe muito preconceito a respeito da epilepsia. Entendi. Então, o Purple Day é uma data de conscientização que começou na cidade de Nova Escócia, no Canadá, com uma garota chamada Cassie Megan. E hoje existe no mundo inteiro. No Brasil, a partir de 2011, foi quando eu encontrei o Purple Day e trouxe a ideia para o Brasil, para poder fazer alguma coisa. Em 2011, a primeira iniciativa, eu queria juntar um pessoal para poder falar do tema. e eu consegui levar eu e mais quatro pessoas na Avenida Paulista. Sério? Você e mais quatro pessoas. Já é um início, gente, não é? Isso que é ser otimista. Olha a lição de vida começando. Aí, hoje, né, tem iniciativas que acontecem no Brasil inteirinho. Em todas as regiões do Brasil, tem iniciativas falando do Purple Day. Não é só a questão do Purple Day, né, mas é a questão de falar de epilepsia. A questão de epilepsia, inclusive dia 9 passado, agora, da semana passada, foi comemorado o Dia Nacional e Latino-Americano de Combate à Epilepsia. Bom, vamos fazer uma pincelada do que se trata, o que é epilepsia, como é tratado, como é descoberto. Será que você pode nos pontuar em relação a isso? A epilepsia é um distúrbio neurológico, né? Ela se caracteriza pelas crises epiléticas. Certo. A pessoa que tem epilepsia, ela não é um epilético, né? Ela tem crises de epilepsia, é isso? Isso. A gente não pode dizer que quem tem epilepsia é epilético. Até a palavra não é mais usada, né? É uma pessoa que tem epilepsia. A pessoa pode ter uma crise epilética, mas ela não obrigatoriamente tem epilepsia. Só para... Qual a diferença entre crises e epilepsia? Existe diferença? Na verdade, é assim. Uma pessoa que tem uma crise, por exemplo, isso é muito comum a gente ver e acontece com frequência. Em um jogo de futebol, dois jogadores, eles batem a cabeça e um cai, ele tem uma crise. Certo. Aquela crise, ela foi causada por causa do impacto da cabeça, tudo, mas aquela pessoa, ela não tem epilepsia. A epilepsia se caracteriza justamente pela repetição dessas crises. Uma dúvida que eu tenho, talvez eu vou falar alguma besteira, você me corrija se eu estiver errada. Pois é. Essa crise tem a ver com uma convulsão? É. É uma convulsão? É uma convulsão. Tá. Entendi. Bom, e aí eu queria saber o seguinte. Vamos imaginar que esse jogador tenha tido essa crise pela primeira vez. Por conta dessa única batida, ele pode desenvolver outras crises ou isso independe? Então, no caso de um choque de cabeça, provavelmente essa crise não vai se repetir, né? Pode ser até que ela se repita logo no momento, por causa do impacto, tudo, mas provavelmente depois ela não vai vir a se repetir. Entendi. Mas, existe alguma... a epilepsia não é pelo fato de você não ter epilepsia que você nunca vai ter. Qualquer pessoa pode ter em algum momento da vida. Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pode ter epilepsia. Entendi. Então, por exemplo, um acidente de carro, que aí teve um traumatismo crâniano. Sim. Ou que seja algo mais grave, a pessoa pode vir a ter uma epilepsia adquirida. As faixas etárias que existem... Mais comum. Mais comum, onde tem mais pessoas com epilepsia, são as crianças... Sério? Que nascem com lesões, né? Cerebrais. Cerebrais, né? Dentro do cérebro. Ou então, os idosos. É o 880. É, por causa do... que tem AVC, né? E outras doenças que são comuns aos idosos e que pode desenvolver epilepsia por causa dessas doenças. Agora, como que a epilepsia, não a crise, mas a epilepsia é diagnosticada? O diagnóstico de epilepsia geralmente é feito através de um... o exame mais comum é o eletroencefalograma, né? Então, é feito um exame... porque a epilepsia é exatamente uma descarga dentro do cérebro elétrica. Rápida, né? É. Aí, de pessoa para pessoa, a característica, o jeito da crise, ela se manifesta de maneira diferente. Eu já presenciei crises, não a epilepsia, mas crises como convulsão e vi a mesma pessoa tendo convulsões de formas diferentes. É. Eu, por exemplo, é muito engraçado, eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade. Me conta um pouco da sua história. Como você... como foi descoberta a sua epilepsia? Então, eu tenho uma lesão congênita, né? Já nasceu com isso? Já nasci com essa... já nasci com essa lesão. Mas a minha primeira crise foi aos 3 anos de idade. Foi quando a sua mãe descobriu ou antes de você ter a primeira crise já sabia que você tinha esse problema? Não. Foi quando eu descobri. Quando você teve a primeira crise. A primeira crise. Eu estava andando de triciclo no quintal de casa. Nossa. E eu fui com o triciclo para trás, eu caí e bati a cabeça. Então, na hora eu tive uma convulsão. Então, você teve a convulsão porque você bateu a cabeça ou você já tinha o problema e naquele momento foi identificado? Então, provavelmente o choque causou a convulsão e a partir daí, né? Como eu já tinha... aí depois fui fazer os exames, tudo. Descobriu-se que eu tinha uma lesão. Mas a minha história é muito... Vai além disso. É. Porque assim, eu tinha... depois as crises, elas se repetiram. Então, existia... Então, eu... eu tinha... comecei a ter crises com uma frequência grande, às vezes diárias. Depois com o tempo... Medicamento. Não, mesmo utilizando medicamento, depois com o tempo, tinha épocas que eu tinha 30 crises durante um dia. 30 crises em um único dia? Até mais. Para você ter ideia, a minha mãe, ela fazia um diário das minhas crises. Então... Como chama a sua mãe? Ela chama Julieta. Minha mãe já... Já é falecida? Já é falecida. Nossa. Mas ela fazia o seguinte, ela pegava, ela montava um diário para eu chegar no médico e falar, olha, ele teve tantas crises, a crise dele foi desse jeito, tudo. Detalhado. É, tudo detalhado. É mãe, né? É mãe. Mãe é assim. Aí o que aconteceu, ela tinha uma época que tinha tanta crise que ela ficava com o relógio na mão para ver o tempo. Olha, ele teve uma crise, depois de 20 minutos ele teve outra crise, depois de não sei quanto tempo, e ela ia controlando. E nem os medicamentos controlavam essa periodicidade de crises? Não, então, existem dois tipos de epilepsia. Ela é a epilepsia que é controlada com o medicamento, que atinge uma faixa grande, até de 70% a 80% das pessoas conseguem controlar as crises com o uso somente do medicamento. E a epilepsia refratária. Que é a que você tem? Que é o que eu tenho, que é a epilepsia refratária, que mesmo utilizando, é refratária ao medicamento. Entendi. Então, mesmo fazendo o uso do medicamento, não controla totalmente as crises. Hoje em dia, como é o seu dia a dia? Eu tenho uma vida, assim, normal. Aliás, mesmo na época que eu tinha uma frequência muito grande de crises... Como 30 crises em um dia. As minhas crises, elas ocorriam durante o dia, mas a maior frequência que eu tinha de crises é durante o sono. Ah, durante o sono? É. Meu Deus. Daí, depois de um tempo, essas crises durante o dia, elas ficaram muito pouco frequentes e as crises durante o sono, elas começaram a ficar mais repetitivas. Agora, nós estamos falando sobre uma lição de vida, né? O seu problema foi detectado aos 3 anos de idade. Então, você teve uma infância difícil, imagino eu, e uma adolescência mais ainda, porque você tinha que controlar isso o tempo todo. Como você enxergava a vida, por exemplo, com esses problemas no seu dia a dia? Então, é difícil, né? Assim, porque a gente não tem o certo ou o errado, né? Tem o que a gente procura... Pra nós, naquele momento. Pra nós, naquele momento. Então, foi o... O que aconteceu pra mim foi que eu, independente... A minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida. Imagino. Podendo me orientar nesse sentido. Te dar todo o apoio. É. Então, mesmo nos momentos que eu queria tirar algum tipo de vantagem pelo fato de ter epilepsia, então, de repente, eu falava pra minha mãe, ah, eu não quero ir pra escola hoje. Eu falava, não, você vai pra escola. Ou seja, você tem que ter a sua vida normal. E eu tinha duas irmãs mais velhas. E eu me espelhava muito nelas. E eu achava que eu queria ser exatamente o que minhas irmãs faziam. Fazer as coisas que elas faziam. Então, minha mãe falava, se você quiser fazer o que elas fazem, você também tem que ser... Como elas. Como elas. Seguir o que elas fazem. Então, se elas vão pra escola, você vai pra escola. Se elas, entendeu, fazem outras atividades, você também vai fazer. Sim. E eu aprendi a lidar com essa situação e tocar a minha vida da maneira, né, mais natural possível. Se existe, não é possível. E mesmo nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, quando a minha mãe... Ia falecer. Não, até antes, quando eu ia pra escola, e eu tinha muitas crises durante o período de aula. Como funcionava isso pra você? Então, eu comecei a entender que existia necessidade de enfrentar. Era a única alternativa. Ou enfrenta ou enfrenta. Então, o que que acontecia? Eu lembro de um período muito comum, muito interessante, que fica na minha cabeça até, e que eu... Até quando eu escrevi um livro que tem um nome... Como chama seu livro? Chama Viva com Epilepsia. Ótimo. Viva com Epilepsia. A gente encontra nas livrarias? Encontro. Ótimo. Eu escrevi esse livro, e uma coisa que ficou muito identificada na minha cabeça, em relação à minha mãe, é que eu ia pra escola, e a minha mãe me deixava dentro da sala de aula. Ela colocava você dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Eu ficava sentado na primeira carteira, na frente da professora. Porque se acontecesse alguma coisa, já tinha a professora pra... Na hora do intervalo, todas as crianças saíam da sala, e como existia um risco muito grande de eu me machucar, tudo e tal, eu ficava dentro da sala e a minha mãe entrava e sentava comigo. Gente... Isso foi assim durante quanto tempo? Foi durante, quer ver, de três a quatro anos dessa forma. Ou seja, ela, de uma certa forma, abdicou a vida pessoal dela... Pra poder viver a sua vida. A minha vida. Aí ela ficava comigo. Aí, quando eu terminava a aula, minha mãe tava lá na porta pra me pegar, pra me levar pra casa. Que amor, né? Amor de mãe, gente. Esse é o verdadeiro amor incondicional, né? Esse é o verdadeiro amor incondicional. Incrível. Olha, eu como mãe fico tocada, porque... É verdade, porque às vezes a gente... Hoje mesmo, é interessante você falar sobre isso, porque hoje mesmo aconteceu uma coisa que... Na verdade, acho que foi uma das... Acho que é a primeira vez que isso aconteceu. Eu saí com o meu filho de manhã pra levá-lo na natação e eu não percebi que tava frio. E eu estava de moletom e ele estava de camiseta. Na hora que nós abrimos a porta de casa, que eu vi que tava frio, naquele mesmo momento eu tirei o meu moletom, congelei de frio e coloquei no meu filho. E vi a felicidade dele de se sentir acalentado. E naquele momento ele fez assim, Mamãe, vem aqui, deixa eu te abraçar, você tá com frio. Eu disse, não filho, tá calor, eu não tô com frio. Quer dizer, o frio passou naquela hora, porque o meu objetivo era deixar o meu filho aquecido. Eu pouco me importava, né? Então, são esses detalhes que vão fazendo a diferença no nosso dia a dia. É, eu sou pai, né? Hoje... Você é pai? Sou. Quantos anos tem seu filho? Minha filha, ela tem 11 anos. Como ela chama? Júlia. Um beijo, Júlia. E sua esposa, é casado? Não, não sou mais casado. Separado. Separado. Como chama sua ex-mulher? Luciana. Luciana. E aí você fica, é guarda compartilhada? Compartilhada. E o que sua filha fala da sua superação? Eu me dou muito bem com a Júlia. A gente tem uma relação muito legal, é até interessante, né? Às vezes, se eu começar a falar com ela, dela, eu começo a me emocionar. Pode emocionar, esse quadro é feito pra isso, pra tocar o meu coração e o coração de quem tá nos assistindo. A Júlia, ela é uma criança fantástica, assim, né? Eu, engraçado que quando a Júlia nasceu, eu tinha uma preocupação muito grande, eu vou ter uma crise próximo dela, como ela vai reagir? Uma pausa e um adendo sobre isso. Quem tem familiar epilético ou que tem crise de convulsão, se preocupa muito com isso. A gente vai pro rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente pra você. Música